Opa, Anjo, tudo bom? Hoje estou aqui para falar sobre um assunto um pouco sério. Se vocês estiverem escutando barulho de música, de fundo, porque minha família está aqui fora, entendeu? Estão escutando música. Então, gente, hoje eu vim falar pra vocês, com vocês no caso, né? Um assunto um pouco sério da minha vida, que eu sofri muito e muito, que foi o bullying, né, gente? Uma das piores coisas que existem neste mundo. Mas antes de começar o vídeo, já dá like já, entendeu? Porque quando vocês forem sair do vídeo, vocês vão esquecer que eu sei muito bem e já se inscreva aqui no canal também, tá? Pra você ficar sabendo de mais histórias como essa na minha vida, de como eu passei por tudo isso. Eu vou falar sobre o bullying, como eu reagi, o que eu fiz pra me melhorar, como eu passei por tudo isso e como é que eu consegui estar bem, tipo, ficar bem, esquecer de tudo que aconteceu e não me avalar mais com as coisas que me falam, porque ainda comentam sobre mim. Eu sofri bullying, eu acho que não é muito novidade, né? Sobre o meu corpo, né? Que ótimo! É porque eu sempre fui muito magra. Só quando eu era mais nenenzinha, que eu era um pouco mais gordinha. Mas, tipo, quando eu fui crescendo, eu sempre fui muito magra, muito magra. Isso era na minha antiga escola ainda, que aconteceu. Tipo, eles falavam, tipo, brincando. Só que no começo, eu aceitava, porque eu falava, ah, não, é brincadeira. Só que eu comecei a me magoar muito e muito e muito e isso foi me fazendo mal. Só que eles continuavam fazendo comentários sobre o meu corpo, tipo, cotonete, palito de dente, olívia palito. Comentários bem tranquilos. E aí, ficavam fazendo brincadeirinhas com o meu corpo. Ninguém gosta que faz brincadeira com o corpo. Só que no começo, a gente aceita, tipo, a gente leva na brincadeira. Só que tem uma hora que você se exausta de tudo e você não aguenta mais. Foi o que aconteceu comigo. Daí, eu ficava chorando muito, tipo, eu ficava muito triste, porque por causa disso, eu até comentei com a minha mãe que eles ficavam me zoando, ficavam me chamando desses nomes, fazendo comentários sobre o meu corpo. Por que o quê? É, muito, tipo, até hoje em dia, muitos falam pra mim, nossa, você não tem bunda, nossa, você não tem peito. Querida, se eu não tivesse bunda, a minha perna ia ser colada no meu quadril. Você concorda com a tia? Concorda com a tia? Concorda com a tia. Todo mundo tem bunda, gente. Todo mundo tem bunda. Só que tem algumas bundas que são maiores, outras que são menores, tipo a minha. Ainda fazem comentários falando, tipo, ai, por que você usa sutiã? Você não precisa usar sutiã, você nem tem peito. O sutiã, tipo, você pode usar pra dar um estilo em você, entendeu? Tipo, você usa porque você usa. Você usa, ué. Qual o problema de você usar sutiã? Mesmo se você não tiver peito grande, se você tiver peito pequeno. E as pessoas dizem que eu sou reta, sou uma tábua de passar roupa. Uau, nossa, a madeira, gente. Nossa. Então, aí eu comecei a sofrer muito com isso, e aí, vai, eu bati a minha bunda, não sei na onde. Aí eu bati a meu peito, não sei na onde. Fala, vai, meu peito, não sei o que. Ai, minha bunda. Ai, que peito, que bunda. Gente, isso enche o saco? Tipo, o que você vai ganhar fazendo esses comentários sintidículos sobre alguém? Fala pra mim. Fala pra tia. Só que no começo, tipo, eu era bem forte. Então, tipo, eu era... Não forte, assim. Forte não sou muito. Tipo, eu aguentava tudo. Eu, tipo, não ligava pra esses comentários. Só que teve uma hora que começou a me deixar muito mal. Isso não faz muito tempo. Mas, tipo, assim, quase ninguém sabia. Só minha melhor amiga mesmo. Eu chorava por causa do meu corpo. Porque eu não me achava no padrão. Porque eu não era o padrão do Brasil, da sociedade e tal. Porque, né? O padrão é bundão, peitão. Ficava muito triste porque eu não tava no padrão, não sei o que. Ai, eu comecei a ficar muito mal, muito mal, muito mal. E aí, todo dia eu chorava porque eu não gostava do meu corpo. Eu colocava uns shorts. Eu ficava horrível. Eu me sentia horrível, entendeu? Aí, eu colocava uma blusa curtinha. Eu colocava alguma coisa, tipo, entendeu? Um top que não precisava de tchan. Me sentia horrível, horrível e horrível. Eu achava meu corpo horrível. Só que eu pedi conselhos pra minha amiga. Minha melhor amiga. Inclusive, foi ela que me ajudou a me superar e a passar por cima de tudo isso. Que era até chorar um pouco, mas não. Tudo bem. Tudo bem. Então, gente, foi a minha melhor amiga que me ajudou a passar por cima de tudo isso. Porque eu não comentei com ninguém, porque eu tinha medo, não sei. Eu só não queria falar pra ninguém do meu corpo, entendeu? Eu não queria que as pessoas ficassem sabendo muito, enfim. E até nessa escola que eu tô agora, eu já sofri bolinha. Porque, assim, eu me senti uma bosta. Literalmente uma bosta com o meu corpo. Porque eu olhava as meninas na escola, todo mundo com peito, todo mundo com bunda. Tipo, bunda grande, peito grande. E aí, eu ficava muito mal. Porque eu olhava todo mundo tendo peito, todo mundo tendo bunda gigante. E aí, eu ficava muito mal. Eu me isolava, queria, entendeu? Ficar no meu quarto pra sempre. E eu chorava, chorava, chorava. E aí, toda vez, eu pedia conselho pra minha amiga. E aí, a minha autoestima começou a levantar e tal. E eu fui percebendo que, pra você ser uma pessoa incrível, você não precisa ter um corpo, tipo, uma bunda grande, um peito grande. Porque, assim, ninguém vai ser perfeito aos olhos de todo mundo, entendeu? Sempre vai ter alguém que vai gostar de você do jeito que você é, do jeito que você é magrinha, do jeito que você é gordo, do jeito que você é, entendeu? Do jeito que você é. Entende? Começou bem agora, com a ajuda da minha melhor amiga. Tipo, eu me olho no espelho, eu me acho incrível. Ainda tem gente que risola com o meu corpo, mas, tipo, eu realmente não ligo. Você pode falar o que você quiser. Eu acho o meu corpo lindo, incrível, perfeitamente, perfeito, entendeu? Eu me acho linda com o meu peito pequeno, eu me acho linda com a minha bunda pequena, eu me acho linda com a minha coxa fina, com a minha canela fina, com meus braços parecem de um flamingo. Eu adoro, eu amo o meu corpo. Eu amo o meu corpo, tipo, pra você, pras pessoas te amarem, você tem que, primeiramente, se amar. Pra você conseguir amar alguém e pras pessoas te amarem. Porque quem é que vai te amar se você mesmo não se ama? Então, gente, é só uma dica pra vocês. Se vocês estiverem se sentindo mal com o corpo de vocês, com o rosto de vocês. Assim, você é lindo, você é perfeito, entendeu? Você não precisa ser perfeito aos olhos de todo mundo. Você nunca vai ser perfeito aos olhos de todo mundo. É impossível isso. Porque cada um gosta de uma pessoa de um jeito, entendeu? E, tipo, assim, se você se preocupa com padrão de beleza, meu corpo não está no padrão de beleza porque eu tô muito gorda, porque eu tô muito magra. Tipo, eu, como eu me achava que eu não estava no padrão de beleza. Gente, o mundo não é só padrão de beleza. O mundo não é só cor, peito e bunda, entendeu? Tem muitas pessoas que tem corpão, tem peito, tem bunda, tem uma coxa. Só que se ela não é uma pessoa na vida, não é inteligente, não estuda, não faz nada, não tem sentido, sabe? A vida não é só corpo, 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 corpo. Tipo, se a pessoa gostar de você, ela vai gostar pelo que você é, não pelo seu corpo, pela sua aparência. Então, é um conselho que eu tô dando pra vocês. Vocês sentem mal com o corpo de vocês. Isso já aconteceu comigo também e eu sei o quanto é ruim. Mas, assim, tenta se colocar pra cima. Tenta colocar sua autoestima pra cima. Pede ajuda pra alguém, porque você não vai conseguir ficar sofrendo sozinha até o resto da sua vida, entendeu? Você não vai conseguir chorar sozinha. Você não vai conseguir guardar tudo pra você. Então, você tem que comentar com alguém pra você tirar isso de dentro de você e essa pessoa também vai te ajudar. Se for uma pessoa de confiança, que você confie e tudo mais. Como eu falei, não viva só do padrão de beleza do mundo. Você é quem você é, entendeu? Você tem que ser do seu jeito. Do jeito que você se sente confortável. Tudo bem, se você é magra agora e aí quando você crescer, você quer colocar um silicone, tudo bem. É uma escolha sua. Mas não faça isso porque as pessoas falaram pra você que você é muito magra, que você não tem peito, você não tem bunda. E, assim, tem vezes que eu falo que tal, que eu sou muito magra, não sei o quê, que eu não gosto do meu corpo, a pessoa fala Ah, eu queria ter seu corpo, não sei o quê. Uma pessoa que é muito gorda queria ter meu corpo. Só que, assim, do mesmo jeito que ela, se ela sofre por ser gorda, eu também sofro por ser muito magra, entendeu? Só queria comentar com vocês o que eu passei, como eu estou bem hoje, entendeu? E, assim, a melhor maneira é você entrar na brincadeira. Se a pessoa está fazendo bullying com você, você é muito magra, concorda, concorda. Sim, sou muito magra, sim, sou uma tábua reta, entendeu? Ah, você é um grilo, sou um grilo, sou um bicho, sou linda. A pessoa vai parar o bullying, entendeu? Vai parar o bullying, se você entrar na brincadeira, vai falar Ah, eu sou muito magra mesmo. A pessoa não vai mais ver graça em te zoar. Então, a brincadeira vai acabar, o bullying vai acabar e vai ficar tudo bem, entendeu? Isso foi um dos métodos que eu usei pra poder estar aqui, entendeu? Estar bem agora. Mas, assim, se você sofre por algum tipo de física, alguém, tipo, sei lá, está te batendo por isso, aí já não resolve entrar na brincadeira desse método que eu expliquei. Você tem que comunicar alguém, comunica a escola, comunica a mãe, amigos, família, porque isso não vai se resolver desse método que eu usei aqui agora, entendeu? São pessoas diferentes, pessoas com gostos diferentes. Ninguém vai ser perfeito aos olhos de todo mundo. Então, coloquem isso na cabeça de vocês, entendeu? Todo mundo é perfeito do jeito que é e se eu fiquei parando pra pensar depois do meu corpo, pensei sobre o meu corpo, que assim, se eu tivesse um peito maior, uma bunda maior, uma coxa maior, não seria coerente com o meu corpo, entendeu? Não combinaria comigo. Por exemplo, vai, vou dar um exemplo. Você não gosta do seu nariz, só que se você tivesse outro nariz, você não combinaria com esse nariz, você concorda? Então, tipo, eu, se eu tivesse outro corpo, não combinaria com a minha estrutura. Deus te criou assim, é porque você tinha que ser assim e que você fica perfeita assim. Você não precisa mudar por causa de ninguém, por causa que as pessoas falaram sobre você, você não precisa fazer isso, entendeu? É não é perfeito do jeito que é, entendeu? Se você é mais perfeita ainda, você pode dar like nesse vídeo. Você pode me seguir nas minhas redes sociais, vou deixar meu link se aparecendo aqui na tela, ok? E na descrição do vídeo eu vou deixar também as outras redes sociais. E você se inscreve nesse canal, tá bom? Porque agora a gente já é 200 inscritos, então um pouquinho mais. Mas enfim, gente, vocês são perfeitos, vocês são maravilhosos, se amem, entendeu? E é isso, se vocês quiserem mais histórias como essa, eu sei que os comentários estão ficando desativados, mas eu tô fazendo o possível pra desativar aqueles comentários. Não estou conseguindo. Me chama no direct que você que souber, como eu falei no vídeo passado, tá? Beijo, gente. Fiquem com Deus, vocês são incríveis, perfeitos, lembrem disso sempre, tá? Beijos. Até o próximo vídeo. Se inscreve, like, redes sociais. E se os comentários estiverem ativados, comenta aí se você quer mais vídeos assim, falando sobre o que já aconteceu comigo. Tá bom? Beijos.